Vai lá, Gatina! O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você, Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz O meu Deus é mais, mais, mais poderoso, ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz, faz E quando o homem diz não dá, ele diz eu vou entrar com providência Nasceu a vida, e ele pega o fracassado, desprezado e humilhado E lhe mostra uma saída, coloca lá no alto para todo mundo ver Ele te exalta, vale a pena você crer, e na hora certa um milagre, ele faz Deus não se compara porque ele é muito mais, ei O meu Deus é mais, mais, mais poderoso, ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz, faz E quando o homem diz não dá, ele diz eu vou entrar com providência Na sua vida, ele pega o fracassado, desprezado e humilhado E lhe mostra uma saída, coloca lá no alto para todo mundo ver Ele te exalta, vale a pena você crer, e na hora certa um milagre, ele faz Deus não se compara porque ele é muito mais, o meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso, ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, faz O meu Deus é mais, 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 mais Ele cuida de você, ele faz acontecer o impossível, ele faz, 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 faz Faz acontecer o impossível, ele faz mais Obrigado